sobre aquela portaria que obriga a distribuição de água em show. Lembra, isso tudo aconteceu com a morte daquela garota no show da Taylor Swift. Aí teve depois essa portaria, editada pelo ministro Flávio Dino à época. Portanto, continua sendo obrigatório distribuir água nos shows. Continua, Cintia, prorrogada por mais 120 dias. A gente até falou aqui sobre a terceira onda de calor, que vai afetar o Brasil durante essa semana e também até o final deste mês de março. E o Ministério da Justiça decidiu, então, prorrogar por mais 120 dias a portaria 35 de novembro do ano passado, que obriga as promotoras de eventos e shows a garantir o acesso gratuito à água potável. Essa medida foi implantada após a morte da Ana Benevides, uma menina que faleceu durante o show da cantora norte-americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro. A renovação dessa portaria, ela vem de esteira de grandes eventos que devem, na esteira de grandes eventos que devem acontecer no país nos próximos meses. Por exemplo, em São Paulo, acontece neste fim de semana o Lollapalooza, um festival que reúne pessoas do Brasil inteiro e também até fora do país. A produtora do evento informou que haverá oito pontos de hidratação dentro do festival que vai permitir a entrada de garrafas de água não rígidas e que também fará a distribuição de garrafas do tipo esquizia aos visitantes perto dos palcos.